Só pensa Eu de Lacoste, cabelinho na reggae com a cintura ignorante Ela quer sentar pra traficante Sentar pra traficante, ela quer sentar pra traficante Sentar pra traficante, ela quer sentar pra traficante Nós é um dos pais da putaria, daqui de BH Quando tu pensa em estocar ela, nós já botou pra sentar O site do X-V tá perdendo pra minha galeria Se tu desbloquear, tu olha o paraíso da Xaninha Ela quer sentar pra traficante Sentar pra traficante 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 Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Nós gozamos na boca dela e os bobão vai lá beijar Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Nós gozamos na boca dela e os bobão vai lá beijar Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Nós gozamos na boca dela e os bobão vai lá beijar DJ João, ele é envolvidor, tá comendo todo mundo Tá botando sem capacete, botando a chateca, o pau duro Tá botando sem capacete, botando a chateca, o pau duro Sinto, machucou, sinto na minha pique, bro Sinto, machucou, sinto na minha pique, bro Ela senta forte, senta forte, machucando a minha pique Ela senta forte, senta forte, machucando a minha pique Ela senta forte, senta forte, machucando a minha pique Sento, mágico, sento no meu rap e quebro Ela sentou, mágico, sento no meu rap e quebro Pai DJ João Pai DJ João Ela quer ser tapa, trape 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 Pai Pai